Enfim, gente, final de semana agora, o senhor Francisco, o morador de rua que foi reconhecido aqui no Balanço Geral Amanhã, pela filha, ele voltou pra casa, ele foi pra Varé, passou, olha lá, passou o dia, passou o dia dos pais com a filha, voltou pra casa, voltou pra casa, esse rapaz aí que foi descoberto pelo repórter da madrugada. Então agora, então agora, oi, e a Denise e a filha que o receberam, olha que imagem linda, ele com as roupas que o Somoacir lá de Gaspe deu pra ele, pros moradores de rua, barba feita, banho tomado, cheirosinho, vocês querem ver agora ou não? Ele foi conhecer, foi rever a filha e também foi conhecer a netinha, a netinha Alice, que ele nem sabia que era avô. Vamos ver agora a Lorena Coutinho, que foi até a Varé no final de semana pra mostrar este final pra lá de feliz, vejam. Do frio das ruas para o calor do abraço da família. O que tu vai fazer quando vê-lo? Ah, vou abraçar bem forte e curtir. É, a história emocionante do pedreiro que foi assaltado e acabou nas ruas do centro de São Paulo terá um final feliz bem no dia dos pais. Depois de mais de sete anos, Francisco vai reencontrar a filha e nós, claro, acompanhamos tudo de perto. Estão chegando na casa da Ayla e o Francisco já tá se arrumando. Eu quero saber como é que ele passou toda essa semana. E essa aqui é a Ayla, que abrigou por uns dias o grande amigo e compadre. E agora, na expectativa pra poder viajar? De ontem pra cá, ele tá bem ansioso, tá inquieto. Agora é o seguinte, vamos chegar de bate-papo, porque hoje é dia de viagem. Vai ter um reencontro emocionante. Eu quero saber como é que ele tá. Pode entrar? Pode entrar. Licença. Vem comigo. Ele tá lá dentro? Tá, ele tá bem ansioso. Ayla é amiga da família há mais de 15 anos. Foi ela quem abrigou Francisco depois do pedido de socorro da Denise, que levou um susto ao ver o pai em situação de rua na primeira reportagem do Balanço Geral. Você trabalha com o quê? Você gostaria de trabalhar com o pedreiro? Eu sou pedreiro, sou profissional. Se alguém quiser te dar uma oportunidade, você tá pronto pra trabalhar. Agora, na estante. Deixa eu entrar pra saber como é que tá esse novo homem repaginado. Porque ele já fez compras, não só pra ele, mas para os amigos. E uma semana se passou e a vida desse homem aqui, que estava nas ruas, é outra. Primeiro levanta aí. Pera aí, pera aí. Daqui a pouco você termina. Agora, olha como é que ele tá. Melhorou, né? Me conta, como é que foi essa noite? Ah, essa noite foi bastante ansiosa pra mim, né? Você só quer ver sua filha? Ah, nossa, é o que eu mais quero. Pra abraçar a minha netinha também, que hoje até inclusive eu vi ela na chamada de vídeo. E aí eu tô bastante ansioso. Quando eu vi a imagem dele, que ainda mandou o vídeo, aquilo doeu. Do jeito que eu tava, eu só calcei a chinela e fui na Record. Eu disse a ela, eu vou atrás dele. Eu vou. Segura essas lágrimas agora, que ainda tem estrada. Vamos enfrentar quase quatro horas de estrada até Avaré, onde nós vamos conhecer a Denise e promover esse grande reencontro. Está preparado? Com certeza. Depois de mais de três horas de viagem, chegamos em Avaré, no interior de São Paulo. Já escureceu e finalmente chegamos pra conversar com essa mulher que está aqui à minha frente, a Denise. Ela que fez um pedido de socorro desesperado. Me ajuda. O meu pai tá nas ruas. Através de uma reportagem nossa. Ela já sabe que vai reencontrar o pai, ele também já sabe. Aliás, está a caminho. A gente veio um pouquinho antes, justamente porque eu queria conversar com você. Eu quero saber como é que foi quando você descobriu que o seu pai estava nas ruas. O desespero, imagino. Foi uma agonia muito grande. A gente procurou ajuda de toda forma, tanto com vocês, tanto pela Ayla, né? Que a Ayla estava mais próxima lá e a gente recorreu a ela. Teve muito cuidado, muito carinho com a gente. Ele sempre... Ele cuidou muito bem. A educação que eu tenho hoje, eu sou grata tanto à minha mãe quanto a ele. Como é que foi essa noite? Foi bem ansiosa. Fiquei bastante nervosa o dia todo. Não vê a hora? Não vejo a hora. Enquanto o cinegrafista fazia imagens da Denise, eu aproveitei pra dar um pulinho lá fora. É que chegou o momento mais esperado. O reencontro entre pai e filha. Coração, como é que tá? A cor que não vai pra fora, né? Você me disse que o que você quer fazer, o quê? Abraçá-lo? Ah, vou abraçar bastante. A gente vai curtir bastante. Tem muita coisa pra ser conversada, né? Pra aproveitar. Então aproveita porque ele tá aí, ó. Vem atrás de você. Abraça esse pai e depois de mais de sete anos, o reencontro entre filha e pai. Pai este que estava morando nas ruas, passando muita dificuldade. Mas ele tem um lar aqui. Não vai passar mal, não, hein? Você falou que você queria agradecer muito a essa filha. Primeiramente, eu quero agradecer por você desistir, tá? Por isso. E... Pelo carinho, esse amor tão grande que eu citei por mim. Olha quem tá aqui querendo, Zé. Olha quem tá aqui, né, Zé? Feliz dia dos pais, pra você, pra todos os pais. e que seja um recomeço de uma nova história que com certeza aqui amor tem de sobra com certeza isso é que importa sabe o que mais me deixa feliz? dela não ter tido nojo do pai não ter desistido do pai não sabia que o pai tinha virado no darilho sim é um programa é uma emissora de televisão mas é uma televisão humana é um programa com notícias policiais e que às vezes até nós aqui nos assustamos mas é um programa que tem alma e vocês sabem disso e eu fiquei muito feliz pela sensibilidade do Thiago e ter encontrado ele e de todos nós temos servido de uma forma útil e espiritual para tirar esse homem da rua e eu não falei só solta a música dele vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa bênção vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa bênção vai dar tudo certo vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa bênção vai dar tudo certo vai dar tudo certo é isso congela a imagem sobe o som congela a imagem do abraço congela a imagem do abraço se a gente colocar a nossa bênção parou a imagem é isso é a imagem que eu gostaria de terminar tudo certo obrigado a todos vocês que torceram o ex-morador de rua agora tem um lar enche a tela se a gente colocar a nossa bênção amada Tchau.